A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Santo, 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 Santo é o Senhor Santo, 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 Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória, vossa namorada alfura. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 Deus do universo. Digo que vai, em nome do Senhor, vossa namorada alfura. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 Deus do universo. Amém. 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 Vem de piedade de nós Mordeiro de Deus Que te ajude ao mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Que te ajude ao mundo Vem de piedade de nós Vem de piedade de nós Amém. 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 Vamos lembrar o Cântico da Comunhão. Vamos fazer o primeiro versículo. Cantamos o refrão e depois vamos cantá-lo. Os versos todos seguidos e a última vez o refrão. Percebido? Por favor. Amém. Amém. Lento de encontro descanso, tu reconfortas minha alma. Cristo Senhor é o juiz, o bom pastor. Que me contos, minha vida, minha voz, minha vida, minha luz Por Deus caminhos me guio, para o amor do Teu nome Cristo, serneiro e feliz, pois sei que Tu estás comigo O Teu festim me conforta, faz-me cantar alegria Tua bondade me ajuda, vou viver de cada dia Minha honrada para sempre, seja Tua casa, Senhor Cristo, Senhor, és o dia, uma pessoa que me contos Minha vida, minha luz, minha vida, minha luz E pronto, eu já agora gostava de terminar dizendo os vossos nomes E precisamente eu sou agora que dei conta e que realmente ali me tinha esquecido filmar Mas ainda foi a tempo Então aqui à Viola temos o Assis e a Lúcia A Rita, que neste momento está a ser filmada Depois temos aí ao lado A Rita A Rita A Mariana A Mariana aqui com um grande plano, sim senhora A Cristiana A Cristiana com a franjinha Depois a seguida A Patrícia A Patrícia, que está a fazer concorrência aos ídolos Depois a nossa Sara A Sara Com os olhos lindos também A nossa Adriana A Adriana Que é uma aquisição dos últimos tempos Do Espinhal Da paróquia do Espinhal Mas que participa aqui A Elsa A Elsa Sim senhora A Lena A Lena Que estraga o ramalhete E o Bruno O Bruno Que é um grande plano do Bruno Muito bem E pronto Foi o ensaio Possível Na Igreja de São Miguel de Trebaçu Do coral jovem Que anima a Eucaristia Ao sábado Com as crianças Adolescentes e jovens E os outros Mas sobretudo estes Que andam na catequese E as crianças E as crianças E as crianças E as crianças